Olá, muito bom dia! Já é quarta-feira, graças a Deus, e estamos iniciando nesta manhã mais um Santo Terço Mariano aqui na TV da gente, Rádio TV Web Liberdade, Rádio Mais FM de Horizonte. Sim, estamos iniciando o Santo Terço Mariano, graças a Deus, minha gente. É quarta-feira, já é meio de semana, mais uma vez nos reunimos e nos encontramos com nossa Mãe Maria Santíssima para este momento de oração, este momento de devoção, este momento de meditação e contemplação. Vamos juntos, graças a Deus, e você que está se preparando para ir para o seu trabalho, você que está se preparando para as suas atividades laborais, para o seu dia a dia, vamos começar em oração, sim, com Deus e com nossa Mãe Maria Santíssima, tá bom? Você pode deixar o seu pedido de oração, é, esqueci de me falar, eu sou o Anderson Carvalho, vamos estar juntos aqui neste momento de oração, e você pode deixar o seu pedido de oração pelo nosso WhatsApp, 85981258321, repetindo para você, 85981258321, ou mesmo, faz o seguinte, pega o teu telefone e faz uma selfie, tira aí uma foto da televisão e você participando deste momento, eu vou deixar esse tempinho aí para você fazer essa foto, estou aqui, tira aí essa foto comigo com a nossa Mãe Maria Santíssima e manda para a gente que aí nos próximos textos a gente vai colocar aqui e dizer, aí você aproveita e se identifica, diz o seu nome, eu estou acompanhando aqui de Pacajú, estou acompanhando de Charazinho, aonde quer que esteja, ou mesmo diga de onde você acompanha o nosso Santo Terço Mariano, e aí a gente vai ter a alegria de poder citar o seu nome e saber que você está aqui junto com a gente rezando e clamando a Nossa Senhora. Se você quiser deixar o seu pedido de oração, também, você quer pedir um emprego, quer pedir alguma graça que você deseja alcançar neste dia, coloque nas mãos da Nossa Senhora, a gente vai estar rezando por você, tá bom? Vamos juntos em mais um momento do Santo Terço Mariano. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós os oferecemos este Santo Terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da vossa redenção. Concedem-nos pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Já em oração, eu convido você a colocar o seu pedido e olhar para Nossa Senhora e dizer a ela, Mãe, socorre-me nesta necessidade que eu tanto necessito. Socorre-me nas dores, nas aflições, naquela minha dificuldade, Mãe, que está me tirando o sossego, está me tirando a vontade de viver. Ajuda-me a suportar essas dores, aquilo que aflige o meu coração. Coloque nas mãos de Nossa Senhora, porque ela, e eu sempre falo aqui nesse texto, nas bodas de Cana, ela intercedeu. E ela intercede, ela é Mãe de Deus e Nossa Mãe intercede por cada um de nós. Rezemos pelas intercessões da Santa Igreja, do Santo Padre, do Papa Francisco, por todos os nossos bispos, acebispos, de modo especial, nosso acebispo Dom José Antônio, bispos auxiliares aqui da Arteocese de Fortaleza, Dom Valdemir, Dom Júlio César, por todo o clero, os padres aqui da nossa cidade, Pacajus, Padre Daniel, Padre Júnior, Padre Cristo, a fé, e por todos os sacerdotes aí da sua região, de onde você nos acompanha, e por todas as preces que nós trazemos no nosso coração, e que eu tenho certeza que Deus está nos ouvindo, e se for o melhor para cada um de nós, Ele vai nos atender, como também rezamos pelas almas do purgatório e pela santificação da igreja, da igreja não, de nós que fazemos a igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de viajar os vivos e as mortas. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essas três Avemarias, rezamos em honra à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era do princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai-se para a humanidade inteira, as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Neste primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus. Hoje, quarta-feira, rezamos os mistérios gloriosos. A morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. A vitória sobre a morte, a esperança na vida eterna, o envio anunciar a boa nova, a remissão dos pecados, a paz de Jesus, que ele anuncia lá no sináculo, com os discípulos que estavam com medo. E é neste ponto que queremos rezar e colocar nas mãos de Deus, nas mãos de Maria. Vamos rezar por todos aqueles que estão com medo, aqueles que estão aflitos, para que Jesus ressuscitado, o príncipe da paz, possa colocar e apresentar e dar a sua paz, a paz a quem tanto necessita, principalmente àqueles que estão com as suas dores, as suas dificuldades, para que possam encontrar a esperança e a paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Ave Maria, cheia de graça seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça seja convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça seja convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, seja convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, Ave Maria este dia de graça seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Santa Mãe de Deus, derramai-se a humanidade inteira, as graças eficazes da vossa chama de amor agora e na hora de nossa morte Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Segundo mistério, contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo inclusive celebramos agora no último domingo a volta ao Pai para preparar-nos o lugar e cuidar de cada um de nós intercedendo junto a Deus pelo perdão de nossos pecados, é isso que contemplamos. Jesus Jesus nos promete uma morada para cada que juntos possamos chegar ao céu Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair na pitação mas livrai-nos do mal Amém. Ave Maria cheia de graça seja convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça seja convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça seja convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, seja convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça e seja convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todos para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai-se a humanidade inteira, as graças eficazes a vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com a Virgem Maria em Jerusalém. Inclusive, vamos vivenciar agora no próximo domingo a celebração, o dia de Pentecostes, a salendade de Pentecostes. A vinda do Espírito Santo, paráclito, advogado, defensor, ele que o Pai enviará em seu nome, vos ensinará todas as coisas de Jesus e vos fará recordar tudo que vos disse. Peçamos que este Espírito Santo nos ilumine. Peçamos a Deus, assim como cobriu Nossa Senhora e a iluminou para que pudesse levar e carregar Jesus ao seu ventre e pudesse cumprir fielmente até o fim a vontade de Deus. Peçamos que este Espírito Santo nos ajude, nos livre de todos os males, nos fortaleça na hora que necessitarmos e muitas vezes faltar palavras para podermos continuar no anúncio da palavra de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, seja convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria, cheia de graça seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita seja vossa entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita seja vossa entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas soltas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai-se a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quarto mistério, contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu, o encontro da mãe com o filho. Concebida sem pecado, Virgem Santa, merecedora de todas as graças. A filha predileta do Pai, sempre fiel a Deus, guardou tudo em seu coração. Vixe do silêncio. Meus irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora, ela que foi assunto ao céu em corpo, alma e divindade, que ela nos aponte e nos leve também ao céu. Que ela, como Mãe Santíssima, a Mãe que leva a todos nós, que intercede por todos nós, nos fortalece nesta caminhada também ao céu. A Virgem, a Sul do céu, sobre a coroa, sobre a cabeça, uma coroa de doze estrelas, sobre a Lua, sobre ela, sobre ela embaixo, a Lua em seus pés. Vamos pedir a Deus, que nos fortalece, nos leve também, como Maria, chegarmos ao céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, esteja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, esteja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Santa Mãe de Deus, derramai-se a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte, amém Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Quinto e último mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha de todos os anjos e santos Agora no dia 31, vamos rememorar tudo isso Rainha dos anjos, uma mulher vestida de sol Sobre a cabeça, uma coroa de estrelas e sobre os pés a lua Como eu falei no mistério anterior Rainha da terra, rainha da igreja Intercessora poderosa junto a Jesus Que tem o poder de esmagar a cabeça da serpente, do dragão infernal Na hora da nossa morte nos defenderá junto a Jesus E todos aqueles que por amor a ela e a seu filho forem fiéis na oração do Santo Terço, do Santo Rosário A cada Ave Maria que nós rezamos e não é apenas repetição, meus irmãos É sim pedindo a ela a sua intercessão Por isso fazemos questão de rezar todos os dias o Santo Terço A Mãe do Céu nos ajude A Mãe Rainha de todos nós Nos ajude e fortaleça a todos aqueles que a ela recorrem como Mãe Santíssima Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade Se na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, seja convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, seja convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, seja convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, seja convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres e e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Leva-nos todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai-se a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Meus irmãos, finalizando este texto, vamos fazer o nosso agradecimento à nossa Mãe Maria Santíssima. Infinitas graças nos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vossos poderosos amparos. E para mais nos agradar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, nos degradados de Eva. A vós suspiramos de emenda e chorando neste vale de lágrimas. E aí, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste terro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Pela intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, de São José, seu Esposo, de todos os santos e santas, dê só para todos nós, nosso lar, nosso trabalho, a nossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco neste momento de oração do Santo Terço Mariano. Fique aqui na nossa programação. Vem aí o Jornal da Liberdade. E amanhã, quinta-feira, nos encontraremos de volta, seis e meia da manhã, com o Santo Terço Mariano. Um bom dia a todos e até lá.